Música Que fase, Leão da 13? A sexta rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região começou no último sábado à tarde em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. União Agrícola Barbarense foi goleado por 4 a 0 pelo 15 de Jaú. A sexta rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região continuou no último domingo de manhã em Jaguariúna, no estádio Alfredo Quiavegato, no vira 2 e acaba 4. O Jaguariúna goleou por 4 a 0 o Brasilis. E o Tigre segue líder. A sexta rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região terminou no último domingo de manhã em Americana, no estádio Décio Vita. O Rio Branco manteve a liderança isolada e venceu o Clássico Regional por 1 a 0 no Vizinho Independente. O único gol da partida foi de Rafael aos 22 minutos da 2ª etapa em cobrança de penalti. A classificação do grupo 3 do líder é o Rio Branco de Americana com 13 pontos. Em segundo lugar está o 15 de Jaú com 11. Terceiro é o Independente de Limeira com 7. Em quarto está o Brasília com 6. Em quinto lugar estão empatados Itapirense e Jaguariúna com 5. E na Lanterninha, União Agrícola Barbarense com ponto conquistado. Atenção, torcedor do Leão da 13. A sétima rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região começa neste domingo, 12 de maio, Dia das Mães, logo às 10 horas da manhã, em Águas de Lindória, no estádio Leonardo Barbieri. O Lanterninha, União Agrícola Barbarense busca a reabilitação fora de casa contra o quarto colocado Brasilis. Atenção, torcedor do Tigre. A sétima rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região continua neste domingão, 12 de maio, Dia das Mães, logo às 10 horas da manhã, em Jaú, no estádio Cezinho Magalhães. O líder, Rio Branco, defende a liderança e visita o vice-líder, 15 de Jaú. E atenção, torcedor do Galo. A sétima rodada do grupo 3 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região termina neste domingão, 12 de maio, também às 10 horas da manhã, em Limeira, no estádio Comendador Agostinho Prada. O terceiro colocado independente enfrenta o quinto colocado Itapirense. A sétima rodada do grupo 5 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região aconteceu no último sábado à tarde, em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite. O amparo empatou em 0x0 com o Mante Queira. A classificação do grupo 5, o líder é o paulista de Jundiai com 13, em segundo lugar está o São José com 9, o amparo é o terceiro com 8, em quarto está o Joseense com 6, ao lado do Mante Queira também 6 pontos, em sexto lugar está o Neil Moji com 4 e em último lugar o Atlético Moji com ponto conquistado. A sétima rodada do grupo 5 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região acontece no próximo sábado, 11 de maio, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, em amparo no estádio José de Araújo Sintra. O terceiro colocado amparo Atlético Clube recebe o vice-líder São José. A sétima rodada do grupo 5 do Paulistão da 2ª Divisão para os times da nossa região